Olá! Seja bem-vindo ao meu espaço ACM Air. Eu te desejo toda a luz, toda a luz, toda a luz, toda a luz. Eu te desejo a você todo carinho, 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 todo amor, toda a energia positiva. A gente marcou o encontro no dia de hoje, né? E a gente vai estar fazendo hoje um exame, um exame bucal, tá bom? E eu só vou conferir aqui, que a gente marcou o horário, né? E aí eu vou conferir. Tá bom? São minutos. Olha, a gente marcou. Para o mês de abril. Nessa sexta-feira, o nosso exame. Então é hoje. Eu quero agradecer pela sua preferência. Quero pedir que ao sair, você deixe um comentário sobre o que achou do meu vídeo, do nosso atendimento, tá bom? Espero que, além de tudo, você sinta muito sono, porque eu sempre que eu vou ao dentista, eu sinto soninho. Soninho, 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 soninho... Eu vou pegar minhas filosofas, sapo. Luba, 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 luba. Luba, luba. Luba, luba. Luba, luba. Luba, luba. 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 Aqui, aqui tá bom. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. Ah, legal, legal. Legal, sente soninho, né? Legal. Eu também sinto quando eu tenho visto. Isso, agora. Eu vou te pedir pra deitar ali, né? Acaba. Pra que você possa ficar mais confortável. E eu possa tá analisando a sua boca do lado interior, ok? Isso, obrigada, ok? Legal, legal. Já deitou? Isso, assim mesmo, legal. Eu vou tá apalpando o seu lado de dentro aqui da boca, ok? Sim, tá, não vai doer, não vai doer. Abre a boca pra mim. Isso. Vou apalpar aqui, tá? Ok. Tô de cá. Agora, abre a boca pra mim. Isso. Faz assim com a lingó. Ok. Deixa eu ver. Agora, eu vou ver do lado de cima dela, da sua língua. Então, você vai abrir a boca e eu vou puxar a sua língua um pouquinho. Não vai doer, tá? Tudo tranquilo. Isso. 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 Agora, eu quero que você me permita a enraquer esse lado da sua boca pra cima, esse lábio, assim. Eu vou apalpar aqui um pouco, tá? Aqui. Ok. Isso, é só isso mesmo. Ah! Faz assim pra mim. Isso. Eu vou sentir aqui, tá? Tá tudo bem. Que ótimo. Tá tudo bem com você? Saúde perfeita. A gente só tem um dentinho aí, que a gente vai ter que dar uma olhada depois. Mas nada que vai te prejudicar seriamente. Tá tudo bem. Aqui. Olha, antes, eu quero te fazer uma coisa. Eu vou te indicar um negócio pra você. De lavar a sua boca. Que vai ser uma beleza. Tá bom? Isso porque vai evitar de dar um monte de coisas. Vou pegar pra você. E aí E aí E aí Vamos lá. Auxilia no tratamento de gengivite e placa bacteriana, entre outras coisas. E aí eu vou passar isso aqui, pra te dar auxiliando no tratamento de gengivite e essas coisas. Sem álcool, sem álcool, eu acredito que é melhor. Vou te mostrar como que é, deixando que você já usai, mas depois você compra, tá? Maravilhoso. 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 Que ótimo isso. Agora pode levantar. E eu quero te agradecer mais uma vez por acreditar no meu trabalho. Vamos marcar? Isso. A próxima consulta aqui. O que dia você quer? Amanhã. Amanhã. Ok. Deve ser. Deve ser. Ah sim, pra ver se é outro dedinho aí. Legal. A gente marca. Eu desejo a você uma boa noite. Um ótimo dia amanhã. E antes de ir embora. Eu quero te dizer uma coisa. Eu quero te desejar. Todo, todo amor. Todo amor. Todo amor. Todo amor. Todo amor. Que existe nesse universo maravilhoso. Eu desejo todo carinho do mundo. E desejo. Tudo isso. Mas, eu quero te dizer uma coisa. No mundo. Às vezes. Soframos decepções. Elas vêm de todos os lados. De todos os âmbitos. Mas, saiba. Que sim. Existe. Maneiras e meios. De acreditar numa vida. Positiva. Linda. E muito. Gratificante. Comece a olhar. Pra você. Pra sua saúde. Pros pequenos detalhes. E você vai ver. O que existe. Espera. Pra recomeçar. Ok.